Música Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro lições bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 9 que tem como tema o ministério de pastor. O texto-aulo está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, e está escrito assim, Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Verdade prática, por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao supremo pastor, Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 e 14, depois na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 7 a 11, e também na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 2 a 4. Essa lição tem três objetivos específicos e um geral. O geral, refletir sobre a missão de um pastor e os objetivos específicos. Confirmar o papel fundamental de Jesus como supremo pastor, elencar as características de um verdadeiro pastor e conscientizar a respeito da missão do ministério pastoral. Conosco hoje no estúdio, graças a Deus, está o professor Joás, presbítero Edvaldo. Edvaldo Joás é nosso aqui no nosso Tempo Central, presbítero Edvaldo, a nossa ADEC Santa Cruz. Edvaldo Joás, é muito bom vocês aqui e é um prazer tê-los aqui conosco para a gravação desta lição, para o estudo desta lição e é muito bom. Muito bom. É uma felicidade poder retornar e podermos comentar a lição bíblica da Escola Bíblica Dominical. Muito bom. Joás, nós estamos aí na nona lição, já passamos aí a última, por exemplo, o Ministério de Evangelista, uma lição profunda e chegamos aí na nona lição, Ministério de Pastor. Também um dos dons, um das características daqueles dons ministeriais. É a reta final, né? Porque na próxima lição a gente fala dos doutores e estamos na reta final já, para terminar o trimestre, né? Passa rápido, né? Vamos lá, então? Vamos lá, introdução. Ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Entre elas, o cuidado para com as pessoas do rebanho, visita a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprecedível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará esse importante ministério. Se fosse para a gente resumir, Joás e presbítero de volta, vida de pastor não é fácil. É uma missão e tanto, né? É um ministério e é uma missão árdua, né? Trabalhosa. Nada fácil, né? Imagino. Quem deseja o episcopado, excelente coisa, deseja. O desejo de ser pastor, o desejo de estar à frente de um rebanho é algo que surge quase que naturalmente na caminhada de fé de todo cristão. E a gente vai percebendo ao longo da caminhada de fé, principalmente já dos pastores, e eu na condição de presbítero, trabalhando ao lado de pastores durante muitos anos, a gente percebe que isto é uma vocação que vai surgindo. E por mais que a pessoa fuja desse árduo trabalho, porque é um árduo trabalho ser pastor, mas a vocação e o desejo de Deus é claro alencado ao desejo subscrito no coração dessa pessoa, que às vezes ela mesmo nega, né? Não quero ser pastor. Mas parece que a vocação alcança a pessoa e é um ministério notável, imprescindível, entre todos os dons ministeriais. É um trabalho desafiador, Joás, né? A gente sempre fala isso, agora a gente vai estudar essa lição, mas o dia a dia de um pastor é isso aí mesmo. Eu estava comentando com o pastor amigo um dia e falei com o senhor, Muitas vezes o pastor faz uma cerimônia fúnebre durante um dia e à noite ele tem um aniversário de 15 anos ou um casamento. Olha a dificuldade que é ter esse comportamento, saber estar em situações adversas. Nada fácil isso, né? Exige muito emocionalmente, exige muito fisicamente também, né? Verdade. O pastor, ele é pastor 24 horas, né? Então essa questão que a gente vai abordar, esse aspecto empresarial ou meramente psicológico, ele não funciona num aspecto cristocêntrico, num aspecto de Cristo como sumo pastor e como exemplo máximo do pastor. Então a gente começa a analisar por esse aspecto e começa a ver que é uma coisa que está mais no coração, que está mais na vocação, mais na chamada ministerial mesmo. Bom, está na alma, né? É isso aí. Bom, o primeiro capítulo, essa aqui foi só a introdução para as pessoas que estão em casa, as pessoas que nos acompanham através das nossas mídias, dos nossos programas, né? Só para se situar a que viemos hoje. Nós estamos falando sobre o ministério de pastor. Primeiro capítulo, Jesus, o sumo pastor. Ponto 1, Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13, 20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. Marcado pela humildade e despojamento da sua glória, ele foi chamado grande em seu nascimento. O adjetivo grande enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Vamos falar que é o nosso maior exemplo de pastor, na verdade de tudo, né, Joás? Não tem como a gente falar isso, fugindo ou levando toda essa comparação a Cristo. É incomparável qualquer ministério terreno aqui se comparado ao ministério de Jesus. Mas é um exemplo para nós. A regra vale para todos os ministérios, né? Se você quer a referência ideal, olhe para Cristo. E ele é o pastor supremo, né, sublime. Ele chegou a dizer isso, né? Eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas. Ele disse também que é a porta das ovelhas. Quer dizer que não tem passagem sem ele, né? Não tem pastoreio sem ele. Então, Jesus é o nosso exemplo maior aí. Uma das expressões mais lindas, o evangelista Mateus, ele relata no seu evangelho, o evangelho de Jesus que ele escreve, né, é quando Jesus olha para a multidão e as observa como ovelhas. Ele diz assim, essa multidão são como ovelhas sem pastor. É fantástico quando você analisa a visão de Jesus. Então, nós temos que olhar não só para o rebanho que o pastor está arrebanhando, ele está conduzindo, mas olhar também para a multidão que não tem quem o conduz. E eu acho muito interessante esse trabalho do pastor, que vai além direção de igreja, que vai para a comunidade. Vai falar também a lição da integralidade do pastor. O pastor, ele é um pastor integral. Ele não só pastoreia a sua igreja, mas ele está ali para mudar uma sociedade, mudar uma comunidade que ele está vivendo. E quando o pastor, ele tem essa visão de que existe o rebanho que ele está pastoreando, existe o rebanho, Jesus olha e diz, olha, esse rebanho são como ovelhas sem pastor. Então, ovelhas em potencial. Então, o pastor tem que ter essa visão, além, rediu, além, aprisco, ver aquelas ovelhas que são ovelhas em potencial e precisam vir para o aprisco. Muito bom. E quando nós falamos de exemplo aí, o sumo pastor, nele todas as coisas se convergem, tudo é em Jesus. Jorge já falou aqui sobre todos os dons ministeriais. Quando a gente olha o exemplo máximo, o teto, vamos falar assim, nós estamos falando para Cristo. A leitura que a gente faz aqui é de João 10, verso 11 e 14, mas você vê no verso 7, ele diz que a porta, no capítulo 14, verso 6, ele vai dizer que é o caminho, o caminho, a verdade, a vida, e que ninguém vai ao pai a não ser por ele. Então, ele é esse pastor que conduz aos verdes pastos, que conduz a ovelha a um lugar seguro, a um lugar de paz. Então, ele é o exemplo máximo que a gente tem de pastoreio. E, olhando para ele, o exemplo máximo, a gente percebe isso que o Edivaldo acabou de falar. O pastoreio é muito mais do que a administração eclesiástica. O pastor, ele deve saber sobre a administração, saber sobre finanças, saber como que as coisas estão funcionando nessas áreas, mas a prioridade dele são as ovelhas. Verdade. Sempre vai ser, né? Foi o que aconteceu com Jesus. Muito bom. Ponto 2, o pastor conhece as suas ovelhas. Em João 10, 14, o adjetivo bom identifica Jesus como o pastor que por amor protege e cuida das ovelhas que lhe pertence. Por isso, ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. É impossível nós falarmos sobre esse bom pastor, o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, sem lembrar um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, né? O salmo 23. É impossível a gente falar sobre esse dom ministerial, pastor, esse ministério de pastorado e não lembrar do salmo 23. O relacionamento do pastor com a ovelha e do pastor com o sumo pastor. Os pastores que têm Jesus como referência de pastor, a primeira coisa que eles notam em Jesus é que ele disse, né? Em João 10 também, no verso 14, que ele conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. O pastor está tão preocupado com as suas ovelhas que ele sabe para onde elas vão, ele sabe do que elas precisam, ele sabe como conduzi-las ao que elas precisam. Elas, às vezes, vão achar que sabem o que precisam, mas é o pastor que sabe. Então, é a primeira coisa que um pastor olha quando vê a figura de pastor em Jesus, Jesus como pastor, é isso. Ele disse, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e eu sou conhecido delas. Muito bom. E voltando aí, presbítero Edvaldo, quando nós falamos desses dons ministeriais, eu gosto desse texto de Efésios 4, né? Que Paulo enfatiza isso bem, falando que ele mesmo deu. É Cristo que dá à igreja e a igreja reconhece. E reconhece porque cada igreja tem um perfil de pastor. Às vezes, um pastor não vai se relacionar tão bem com uma igreja quanto outra igreja. Não estou dizendo, porque nós já estamos entrando aqui no tripé da questão pastoral, que é a doutrina, que é o próprio pastorear e a parte administrativa. Então, certos pastores, eles se encaixam melhor em determinados grupos. Não abrindo mão da doutrina, não abrindo mão da administração, não abrindo mão da sua função pastoral, mas porque aquilo que você falou, Deus dá. Então, Deus sabe, né? Então, quando Deus exigna um homem de Deus para uma determinada igreja, é ele que está dando. Então, esses pastores, eles precisam ser acolhidos, recebidos, porque foi Deus que deu pastores. Então, nós precisamos compreender isso. Quando um pastor chega na nossa igreja, nós temos que o acolher. E eu volto a dizer, nós, na condição de presbítero, no meu caso, todo pastor que chega com as suas características, com as suas qualidades, com a sua forma de trabalhar, o ministério local está ali para, ombro a ombro, trabalhar com ele e fazer com que a comunidade de fé que a gente está inserido o receba e retire dele o melhor para toda a comunidade, para toda a igreja, para todas as ovelhas que ele vai pastorear. Muito bom. E, professor Joás, quando o presbítero de volta falou sobre essa estripê aí do Ministério Pastoral, nós estamos falando aqui, ele já citou isso, mas vamos repetir, a questão doutrinária, a parte pastoral, propriamente dito, e também uma parte administrativa. Eu sempre falo, presbítero, que a igreja funciona em duas formas. A igreja funciona como um organismo, mas também ela funciona como uma organização. Como uma organização, ela tem um CNPJ, ela está sob leis, por exemplo, tem a lei do silêncio, tem uma série de leis. Mas como um organismo, a igreja está ligada a um corpo, onde o cabeça é Cristo. Então o pastor precisa entender isso também. E tem a forma de ensinar, a forma doutrinária, isso aqui não é costume, nós estamos falando da exegese bíblica, da exposição da palavra de Deus, que o pastor tem que debruçar. Atos 6 fala muito bem sobre isso, que Pedro e João, eles estavam preocupados com serviços burocráticos, enquanto a aplicação da palavra podia ficar a desejar. Então o Espírito Santo orientou a eles, na instituição dos diálogos. Então falando um pouquinho disso aqui, desse tripé aí da missão pastoral, isso é muito sério. O pastor, a gente vê aí a complexidade do ministério pastoral, não é coisa tão simples assim. É interessante ver vocês falando Efésios 4, lembrar Efésios 4, 10, 11, porque hoje a coisa está de um jeito, que tem pastores acreditando que a igreja foi dada a eles, quando a gente vê no texto que é o contrário. Eles são dados à igreja, então eles são dados para quê? Para servir, para ministrar, para cuidar, para apacentar, todo esse tripé aí. Então tem gente enganada com pastoreio hoje, e isso é preocupante, isso não condiz com a realidade das escrituras. Então é bacana uma lição dessa, faz a gente refletir sobre essas coisas. Tem tanta gente com carteirinha de pastor, com nome de pastor, mas não pastoreia de fato. Porque ser pastor, ou estar como pastor, que é a expressão mais correta, eu estou como presbítero, estou servindo como presbítero. Se eu paro de servir como presbítero, essa nomenclatura não me cabe. Então ser pastor, ou estar como pastor, é aquele que está como pastor. Não é aquele que só tem, como o professor está dizendo, só a carteira. A carteira em si, é um reconhecimento da própria igreja, porque quem reconhece também todos os dons ministeriais, é a própria igreja. É claro que Deus dá, mas quem reconhece, vê na pessoa que ela exerce esse papel, e faz esse papel, é por isso que a igreja, eu vou levar o ministério. Não, você não é levado ao ministério, você é reconhecido pelo ministério. Então existem expressões que foram negociadas ou trabalhadas que é meio contradizente a palavra de Deus. Faz a diferença. Por quê? Porque eu estou sendo pastor, eu estou servindo como presbítero, é bem diferente. Faz toda a diferença. Parece redundância, nossa, mas faz toda a diferença você entender ou você é da igreja ou a igreja é sua. Se você entende que a igreja é sua, você age de uma forma. Se você entende que você é da igreja, você age de outra forma. E qualquer que seja a forma de agir, a igreja percebe. Claro. E a autoridade máxima aqui é a igreja. Verdade. Que é a igreja que reconhece, Deus dá para a igreja. Então, tem muita gente enganada com essas coisas. Eu já vou até entrar, professor, pegando esse gancho que você acabou de falar, no ponto 3, o que o pastor dá a vida pelas ovelhas. Uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obter o lucro diário. Isso é uma coisa, uma função bem prática, né? Vamos falar assim de um trabalho braçal também. Mas esse contexto aqui, de que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isso aqui é o contrário, né? Totalmente o contrário. Interessante quando a gente fala disso, é que da mesma forma, presbítero Edivaldo, que a igreja reconhece o trabalho do pastor, né? E reconhece esse ministério na vida do seu líder, tem duas temáticas aí, professor. O pastor conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem, ouvem a voz do pastor. Então, quando há esse entrosamento e que Cristo é o cabeça, pronto, o negócio fecha. Fica bom. Muito bom. E é tão bonito quando você percebe uma igreja que caminha lado a lado com o seu pastor, né? Você vê que elas veem nele alguém confiável, porque a ovelha em si, ela vai sendo guiada pelo pastor. E quando esse pastor, através da graça de Deus, através da misericórdia do Senhor, se preparando, se conduzindo, ele pega isso, a igreja, ela cresce. Nós vemos aí, na lição passada, vocês falavam de grandes nomes de evangelistas, de pessoas que sacudiram a sua cidade, a sua comunidade, o seu país, né? Nós vemos países aí que foram incendiados por homens que se colocaram como pastores e o evangelho, ele explodiu de uma forma geral. Muito bom. Nós vamos para um pequeno intervalo, professor Joás, presbítero de volta, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Hoje nós estamos numa lição muito boa e com dois professores aqui falando sobre essa lição. Voltamos já já. Não saia daí. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos. Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. É para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta com o seu ADEC TV Estamos hoje no quadro Lições Bíblicas Estamos estudando a lição de número 9 O Ministério de Pastor No bloco anterior, presbítero Edivaldo e professor Joás Nós concluímos falando que Jesus é o bom pastor E que esse pastor que nós nos espelhamos, o próprio Cristo Ele falou que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas Diferente de alguns pastores que nós vemos hoje Pois é Tem em toda a história do chamado de Deus Desde o seu chamado para Israel e para a igreja A gente vê que há bons pastores e há maus pastores Os maus pastores sempre são corrigidos por Deus Você olha aí profetas como Zacarias, como Ezequiel, Jeremias Eles falam de pastores que são maus pastores E a advertência de Deus é sempre muito dura Porque Deus ama as suas ovelhas Então Ele dá as ovelhas os pastores que elas precisam E assim, o pastor deve ter muito cuidado Quando Deus chama ele e dá ele a uma igreja Ele deve zelar para que a vontade de Deus seja feita para aquelas ovelhas A responsabilidade é tanta para o Espírito Edivaldo Nós fechamos aqui e passamos para o capítulo 2 Nós vemos a responsabilidade tanta do papel de pastor E as cartas que nós tanto conhecemos As sete cartas da igreja na Ásia Menor As sete cartas lá de Apocalipse As sete igrejas Olha a responsabilidade e a característica das igrejas E o cuidado de Deus com a igreja em relação ao pastor Ao anjo da igreja Ao anjo da igreja E a gente percebe também que Paulo vai escrever cartas específicas aos pastores Cartas que a gente chama de cartas pastorais Verdade Então a gente vê que o próprio Evangelho Ele cuida da pessoa E cuida também da característica que o pastor tem que ter Se você ler as cartas pastorais Você vai ver todas as características exigidas de um pastor Muito bom Primeira e segunda Timóteo E a carta de Tito São cartas pastorais Muito bem lembradas É o capítulo 3 de 1 Timóteo Sobretudo A respeito desse ministério de pastora É fenomenal Muito bom São características imprescindíveis para esse homem de Deus Para esse dom ministerial Eu identifiquei pelo menos 15 virtudes ali Que um pastor precisa ter Só nesse capítulo 3 de 1 Timóteo Só na citação da leitura bíblica Em classe eu consegui identificar sete Não que ele está fechando só essas características Mas tem outras características também E a gente observa o zelo do próprio apóstolo Paulo Quanto aos pastores que ele designava Como alguém que lá botou Alguém que foi lá Abriu o campo Fez a missão Ganhou as ovelhas Ele jamais ia entregar essas ovelhas Na mão de qualquer pessoa E sem dar as ferramentas certas Então ele falou Tem algumas características que precisa ter Como pastor Quer falar da sete aí? Não, tranquilo Cita aí Eu acho que seria legal citar os versículos aí Talvez quem tem casos para falar assim sete Quais são as referências? Eu acho que é muito legal Se estiver no jeito aí É bom Sim, tem sim Não, vamos lá Tito 1 Versículo 7 Ao versículo Versículo 7 Diz assim ó Está na leitura bíblica em classe Para quem está nos acompanhando com a revista Por quem convém que o bispo seja Primeiro, irrepreensível Como dispenseiro da casa de Deus Ou seja, ele é um dispenseiro Não sei se a palavra correta no grego seria Aquele que guarda a dispensa Aquele que enche a dispensa Ele sabe que a dispensa está cheia Ele tem conhecimento da palavra E vai dispensar Então ou seja Um pastor ele tem que ter uma boa biblioteca O pastor ele tem que Se desgastar na leitura da palavra Ele tem que ser hábil na palavra de Deus Aquele obreiro que não tem que se vergoiar Que maneja bem a espada da verdade Aí diz assim ó Não soberbo Terceiro Nem iracundo Quarto Nem dado ao vinho Cinco Nem espancador Seis Nem cobiçoso de torpe ganância Sétimo Então sete características aqui Só na carta pastoral Que é a carta de Tito Em um versículo só E vem as más características Já que nós não lemos as boas características Tem as más características também No caso nós citamos As más características Que ele não deve ser Aí vai citar o que ele deve ser Versículo 8 Mas dado a hospitalidade Amigo do bem Moderado Justo Santo Temperante Retendo firme A fiel Palavra Isso conforme a doutrina Não é a palavra dele Mas conforme a doutrina Bíblica A gente vai lendo E a gente vai compreendendo aqui As características exigidas De um pastor Tanto as negativas Que ele não pode ter Você já imaginou Esses pastores modernos aí Numa balada Tomando uísque Se embebedando Tem uns que puxam baseado Junto com alguém Exatamente Você entendeu? Algo inconcebível, né? Assim O santo Ele nunca vai misturar Com o profano Então A vocação de pastor É uma vocação santa Não é uma vocação Que Você pode Na mesma hora Né? Há diferença das trevas Para a luz O contrário disso aqui É um desastre, professor Desastroso É a palavra correta, né? Não tem outra É Vou só falar De uma característica Dessa aí, professor E presbítero Edvaldo Que você falou aí Sobre dispenseiro Da casa de Deus Essa palavra dispenseiro Tem a ver com Economos Vem de economia Economos Exatamente Essa palavra que eu queria descobrir Que é O pastor É o economos Ele fala muito disso, né? A gente vê muito Alguns pastores citando isso Por quê? Porque é aquele que Tem Para dar Né? Economia Eu economizo E depois eu dispenso Eu tenho para dar Tem dois pastores muito bons Dois irmãos bons São dois Baitas de escritores Já falando dele aqui Algumas vezes, né? Professor Joás O Dom Guilán E o Atman Lee Usam muito Essa expressão Economos Se referindo A essa parte É de dispenseiro Na casa de Deus Que ele tem Ele tem Distribuir E é o Espírito Santo Que faz isso aí Professor, dentro dessas características Voltadas para esse Ministério Pastoral Parece que é um dos Ministérios Os dons ministeriais De maior complexidade De responsabilidade Dentro dos outros, né? Exceto Os doutores aqui Os que ensinam Segundo aí Esse Ministério Pastoral É de responsabilidade De um caráter Irrepreensível Eu gosto muito De uma citação Pode não ser muito Ortodoxo aqui Entre nós, né? Mas eu sou fã mesmo Os sermões De Padre Antônio Vieira Tem uma citação dele Que ele diz que O bom pregador Ele não prega Só aos ouvidos Ele prega aos ouvidos E prega aos olhos Ele fala Ele chega a citar João Batista João Batista Pregava a humildade E se eu olhava pra ele Ele tava vestido Humildemente Ele se alimentava Humildemente Falava com humildade Então Ele pregava aos ouvidos E pregava aos olhos Então É até dito aqui Uma das piores queixas Que se pode ouvir Acerca de um ministro É que a sua palavra Não se coaduna Com a sua vida A palavra Ela prega aos ouvidos A vida prega aos olhos Exatamente Porque Eu até citei aqui Eu gosto muito de citar isso É porque Você quanto Ministrante da palavra de Deus É você tem que viver O que prega E pregar o que vive Não tem como Porque hoje A sociedade Nós estamos vivendo Na era da informação Aquilo que a Bíblia diz Que vós sois Carta aberta Que a nossa vida Tem que ser uma carta aberta Não é aquela carta Que você esconde Que só o itinerário Vai ler Não É uma carta aberta A nossa vida É uma carta aberta Isso não está querendo dizer Que você tem que ser perfeito Não é isso que a Bíblia está dizendo A Bíblia tem que dizer Que você é verdadeiro Nas suas palavras Você está pregando A palavra de Deus Você tem que pregar E viver Não que você seja perfeito Mas o que se espera De alguém que está À frente Pastoreando É que ele seja verdadeiro Eu gosto muito De ver A pessoa de Davi A gente fica se perguntando Como é que um homem Como Davi É um homem segundo O coração de Deus É porque ele era verdadeiro Ele era perfeito Não Tinha cometido seus erros Sim Mas ele era verdadeiro Sincero Então assim O que se espera de um líder É que ele seja sincero Não adianta você querer ser hipócrita A palavra certa aqui Que é bem conhecida Seria hipócrita Porque é aquilo que você está dizendo Os olhos vão ver muito mais Do que o ouvido está escutando As atitudes Boas atitudes Que a Bíblia chama De boas obras São exigidas De todo cristão Você vê o sermão do monge Mateus 5,16 Deixai a vossa luz resplandecer Diante dos homens Para que todos vejam As vossas boas obras E glorifiquem O vosso Pai Que está no céu Pode fazer como Moisés Que estava com o véu Porque ninguém aguentava Olhar para ele A luz já tinha se ido Mas o véu continuou Tem que ser como Paulo disse Agora com o rosto descoberto Deixa a luz resplandecer Deixa a luz resplandecer Então o que nós precisamos Apesar de toda a nossa limitação De todas as nossas falhas Principalmente o pastor De forma geral Todo cristão Ele tem que ter sinceridade Bom Como nós estamos falando disso aqui Eu vou falar do ponto 2 Do capítulo 2 Agora As características do verdadeiro pastor Nós estamos puxando um gancho aqui Desde o tópico anterior Dessas características Que nós já lemos aqui O texto do bíblio Já comentamos Mas eu quero destacar Os três pontos aqui Primeiro Um caráter íntegro Segundo Exemplo Para os fiéis E os infiéis E terceiro Exemplo Para a família Olha que interessante Caráter íntegro Não quer dizer Que ele não vai errar Todo ser humano Peca Mas ao errar Reconhece o erro Isso é integridade Isso é muito bom Exemplo Tanto para os fiéis Quanto para os infiéis A gente sempre fala isso Que o testemunho maior Não é na comunidade Mas é fora dela Fora da comunidade É que as pessoas estão vendo E terceiro Exemplo para a família Há uma recomendação Em reconhecimento ministerial Principalmente para os bispos Aqui nós estamos falando De um presbítero Que também é um pastor Que ele precisa governar Bem a casa Se não governar a casa Muito menos a casa de Deus Ele precisa estar governando bem A sua casa A sua família Os filhos E por aí vai Bom, essas são as três características Aqui que nós vemos No texto, né professor? E dá muito estudo aqui, né? A nossa leitura aí Traz o texto de 1 Pedro 5, né? O verso 3 ele fala Que o pastor deve ser Exemplo do rebanho E exemplo Para os fiéis E para os infiéis Isso aí todo cristão deve ser Imagina um pastor A gente já falou isso aqui Eu acho que está bem claro, né? Filipenses 1,11 Se você lembrar Que nós devemos ser plenos Do fruto de justiça Sem falar do que Paulo fala Sobre o fruto do Espírito Para todo cristão também Imagina um pastor Exemplo para a família O que que é? Lá no rebanho tem filhos Tem pais Tem esposos Então o esposo Olha para o pastor É exemplo de esposo Olha como ele trata Com dignidade Com honra A esposa dele Aí lá no rebanho tem filho Ele olha para o pastor É um exemplo de filho Olha a honra Que ele dá aos pais dele Não é fácil ser pastor É uma das orientações pastorais Paulo diz assim Olha, você vai olhar Para uma jovem E vai ver ela como uma filha Você vai olhar para um ancião E vai ver ele como um pai Vai olhar para uma criança Vai ver como um filho É o que ele está dizendo Essas são orientações pastorais Mas que cabe também A qualquer cristão Eu tenho que olhar Para as pessoas Olhar com o olhar de Jesus Olhar de misericórdia O verdadeiro pastor Ele não é aquele que suga E acaba com a ovelha É aquele que faz a ovelha Ser melhor do que ela já é Então eu penso Quando eu penso em um pastor Eu penso em alguém Que me faz ser melhor Do que eu sou É alguém que me cobra Porque pastor Não é para ficar Abajulando ninguém Pastor é para pregar a verdade Para falar a verdade E tem um ditado Que diz que Doutrina mata Não mata ninguém Se fosse assim Os pastores Que são de igreja Sem doutrina A igreja dele Deveria estar E não está E quanto mais Se cobra de alguém Melhor essa pessoa fica E mais pessoas se agregam Por quê? Porque vê verdade Naquilo que se está pregando E aquilo que está se vivendo Muito legal Essas características Quando a gente Olha esses textos Bíblia Essas cartas pastorais E olha a responsabilidade Do pastor O pastor tem um cajado Na mão E de vez em quando Tem que puxar a ovelhinha Esse mesmo cajado Você virar ele Tem que dar uma cepada No lobo E eu me lembro De uma das lições Que nós gravamos aqui Há um bom tempo atrás Eu lembro do Joás Falar um negócio Muito interessante Eu gravei na hora Nos bastidores Nós até rimos disso aqui E falamos O Joás falou Essa frase dele Ele falou o seguinte O lobo não tem conversa não O lobo se identificou Tem que dar uma cepada nele E matar ele Porque se não fizer isso aí Ele vai devorar o rebanho Eu falava com ele em off Que nós temos O próprio texto aqui Ele cita Que tem que fechar a boca Dos falsos pastores Então nós chegamos Numa época Num período Por causa da apostasia Do tempo do fim Que nós estamos vivendo Que os falsos pastores Estão espalhados Para todo lado Então os verdadeiros Eles precisam se posicionar Eles precisam falar Como diz Martin Luther King O que não me impressiona Não é o grito dos maus Mas é o silêncio Dos bons Então os bons pastores Eles precisam se levantar E se opor Aos falsos pastores E oposição Lembrando aí Não é nada de briga Nada de tumulto Nós estamos falando aqui Da exposição bíblica De uma exposição séria Da bíblia Do jeito que ela é Né Joás? E o pastor O bom pastor Ele não está Assim muito preocupado Com Com Assim A reputação dele Com as ovelhas Ele deve ter um cuidado Mas a reputação É algo que foge Do nosso controle Né? Então Eu digo isso Pensando em 2 Coríntios 12 Verso 15 Eu de muito boa vontade Me gastarei E me deixarei Gastar pelas vossas almas Ainda que amando-vos Cada vez mais Seja menos amado Né? Você ama tanto Que você corrige Você diz Não vai por aqui Né? Nesse seu amar demais Você corrige Visando lá Um futuro melhor Mas a ovelha pode Te amar de menos O pastor O pastor não deve Se preocupar com isso Ele deve continuar Se gastando Se desgastando E foge o dono Da citação Da palavra Diz assim Você tem que Corrigir com amor Mas nunca deve Deixar de corrigir Por amor Né? Então Você corrige com amor Mas você nunca pode Deixar de cobrar Sem amor Por causa do amor Eu amo tanto Que eu não vou corrigir Não Então você não ama A verdade Da palavra Quer dizer isso, né? Aí eu amo tanto Que eu não vou corrigir Não Então você não ama Se você ama A própria palavra Nós lemos na Santa Ceia É que Deus Ele corrige Aqueles que amam Para não ser confundido Com o mundo Então o próprio Deus Nos corrige Se o médico Olhar o gosto Do paciente Né? Ele pode deixar De receitar a cura Porque o paciente Não gosta Do amargo Do remédio Né? Mas o médico Não faz isso O pastor também Não deveria fazê-lo Né? Verdade Quando a gente Fala de correção Tudo Tudo que a gente Fala sobre isso Sobre a necessidade Da correção E tantas outras Características Pastorais Precisa ser Feito com amor Foi o que o presbítero De volta Acabou de falar Não é joias? Precisa ser tratado Com amor Isso é muito bom Nós estamos chegando Quase no finalzinho Da nossa lição Como o tempo passa Rápido E nós vamos falar Por último Sobre o ministério pastoral Também Subdividido em três tópicos Primeiro A missão do pastor Segundo Uma missão polivalente E terceiro O cuidado com os falsos pastores A missão O termo pastor Veio do grego Poemem No novo testamento Tem o significado De apacentar Ou apacentador De ovelhas De acordo com Essa definição Podemos afirmar Que a principal missão De um ministro É cuidar das pessoas Que receberam Cristo Como salvador Dando-lhes Olha que interessante Alimento espiritual Através do ensino Da palavra de Deus É aquilo que nós falamos Desde o início Ele precisa conhecer o rebanho E dar o Vamos dizer assim A nutrição Específica Para cada ovelha Tem ovelha que precisa de mais Outra que precisa de menos E por aí vai A missão polivalente Nós já falamos aqui Que é o tripé Do ministério pastoral Tem que sempre lembrar Disso aí Que é a questão Doutrinária pastoral E administrativa E fechamos aí Com o cuidado Com os falsos pastores Que é uma preocupação Muito gritante Nos últimos tempos Essa palavrinha Essa palavrinha Apacentar É uma palavra Muito bacana Ela engloba Tanta coisa Que diz respeito A esse ministério pastoral Diz respeito A curar A ovelha Ferida A buscar A ovelha Desgarrada Isso tudo tem a ver Com apacentar Restaurar Curar Guiar Prover Cuidar Tudo isso está englobando Essa palavra aí Então Olhando para Do primeiro ao último tópico Sobre apacentar isso E sobre os falsos pastores Aqui é citado Ezequiel 34 Ezequiel profetizou Lá em 593 Antes de Cristo Teve dois profetas Antes dele Que falaram também Sobre os falsos pastores Primeiro foi Jeremias Lá no capítulo 23 Profetizou Em 586 Antes de Cristo 480 Antes de Cristo Veio Zacarias No capítulo 11 E o capítulo 11 De Zacarias É impressionante Ele fala de pastores Inúteis Pastores inúteis Que estão Que vivem de autoajuda Eles Eles ajudam A eles mesmos Eles vivem Dos benefícios Do rebanho Eles aproveitam Do rebanho Em benefício próprio Quando deveria Se doar Em benefício Do rebanho Você vê lá No verso 8 Deus diz que vai Eliminá-los No verso 8 Deus fala Para as ovelhas No verso 16 Não deem ouvidos A eles Então A gente Me parece Conversávamos Isso em off Me parece Que temos sido Muito Condescendentes Com os Maus pastores Exato isso É interessante Porque quando a gente Vai falar Do dinheiro Quem trabalha Com o dinheiro Com a cédula Quase que está Se extinguindo Mas Quem trabalhava Ou trabalha Com a cédula Com o dinheiro Ele não estuda Os falsos As falsas cédulas Ele estuda A verdadeira cédula Porque ele conhecendo A cédula Verdadeira Quando ele pegar Numa falsa Ele vai identificar Que ela é falsa Por quê? Porque ele conhece A verdadeira Então Você Que nos acompanha Você que nos ouve Você precisa Conhecer o verdadeiro Pastor Se o pastor Tem as características De Jesus Ele Faz o que Jesus Fez como pastor Então ele é O verdadeiro pastor Então Jesus É a cédula Verdadeira É o pastor É o sumo pastor Então se eu conheço O verdadeiro Eu não vou me encantar E nem me enganar Pelo falso O grande problema É que os falsos Eles têm arrebanhado Pessoas Antes mesmo Delas conhecerem A verdade O verdadeiro Então O verdadeiro pastor Ele precisa se posicionar E se mostrar E é claro Que Deus vai honrá-lo E esse é um ministério Que a gente Eu encanto Porque todos os pastores Que eu já pude Auxiliar É algo maravilhoso É algo que Nos faz Sempre doar Os pastores Porque é Sublime Essa missão E é bom Lembrar também Professor Que esse dom Está em plena atividade Nós estamos Vendo aí Muitos pastores sérios Muitos homens sérios E que também Graças a Deus E que também Professor E presbítero Edivaldo Que esse dom É um dom Que ele vai Aperfeiçoando Na vida do pastor Pastor Ele não é dado A igreja Ele não sabe De tudo Ao mesmo tempo Ele vai Conhecendo o rebanho Vai aproximando De Cristo E é assim Um desenvolve o outro Muito bom Muito bom Chegamos ao final Da nossa lição Queremos te agradecer Pela companhia E dizer que estamos Nas nossas mídias sociais Visite-nos lá Faça seu comentário E nos acompanhe Deus te abençoe Muito obrigado Professor Joás Presbítero Edivaldo Muito bom teros aqui E até o nosso próximo programa Se Deus nos permitir Forte abraço